Rô, rô, rô! Aqui é Festival da Gula, porque aqui você compra muito mais, por muito menos. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Inirigu, número 2615. Estou no bairro Inirigu, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mostrei Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775, no bairro Fátima. Também bem de fronte a Caixa Econômica Federal, com ofertas imperdíveis pra você. São produtos de ponta de estoque. Só amanhã você vai levar três potão de iogurte carolina por R$ 11,99. Isto mesmo, é potão de iogurte carolina. Amanhã você leva três por R$ 11,99. Só R$ 11,99, porque aqui é Festival da Gula. Aqui você compra muito mais, por muito menos. Só amanhã no Festival da Gula você leva três pacotes de biscoito amanteigado caseiro por R$ 10,00. São três pacotes, biscoito amanteigado caseiro, uma delícia, por apenas R$ 10,00. É três por dez, não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque amanhã você vai aproveitar também esta super oferta. Barra de cereal por apenas R$ 0,50. É uma delícia. Só R$ 0,50. É barriga de cereal por apenas R$ 0,50. Só R$ 0,50, porque no Festival da Gula você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Amanhã no Festival da Gula tem Chocotone da Arcor por R$ 19,90. Só R$ 19,90 é o melhor Chocotone. Chocotone da Arcor, uma delícia, por apenas R$ 19,90. Mas tem correr, você não pode perder tempo. Amanhã logo cedo, vem correndo, vem aproveitar as ofertas do Festival da Gula. Porque amanhã você vai levar para a sua casa pacote de salgados. Tem calzones, tem esfirras, uma delícia. É só aquecer no micro-ondas. Pacote de salgados por apenas R$ 10,99. Só R$ 10,99. Apenas R$ 10,99. Então amanhã logo cedo, não perde tempo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais, por muito menos. Tchau, tchau. Tchau.